E saúde, candidato? Há déficit, há demanda reprimida de consultas e exames em Ubatuba e há reclamações importantes. Como equacionar o problema e entregar uma saúde de qualidade ao povo de Ubatuba? Então, na nossa época, quando a gente foi em governo do PT, a gente tinha médico em todos os postos e a Santa Casa tinha a capacidade para atender 300 pessoas por dia e a gente atendia 180. E nós pagamos, renegociamos as dívidas da Santa Casa e a Santa Casa recuperou a certidão de débito trabalhista e a certidão de débito e débito trabalhista. E aí passou a ter uma gestão, a Santa Casa passou a receber recurso e a gente passar de 700 mil reais que a gente passava passamos a repassar quase 2 milhões de reais, 1 milhão e 900. Então, eu acho que precisa ter gestão na Santa Casa e aquele organograma também é uma coisa que precisa ser revista. Eu acho que, eu não sei como que a gente pode assinar a normalidade 600 funcionários com um monte de cargos de chefia que isso precisa ser revisto. Eu acho que... O organograma da Santa Casa e o bárbaro de Natal? Ah, é muito grande com essa Volkswagen. Não dá. Entendeu? Tá, e... Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado e de São Paulo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado e de São Paulo. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado e de São Paulo.